Olá, bebês, crianças e família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Tereza do berçário 1C. Trouxe para vocês hoje a atividade Brincando com a Caixa Divertida, que tem por objetivo de estimular a tensão, concentração, equilíbrio e trabalhar a coordenação motora grossa. Para realizá-la, vamos precisar de uma caixa, tesoura, durex, papel e um par de meia. Família, quando você realizar em suas casas com seus bebês e criança, registre o momento por meio de foto, vídeo e até mesmo por um relato e nos envie para que possamos compartilhar o desenvolvimento deles na proposta. Porém, essa proposta abrange do berçário até o MG2. Vamos construir a nossa caixa para brincadeira? Você vai pegar a caixa, a tesoura e fazer um furo no meio dela, no fundo dela, vai fazer um círculo. E na hora da brincadeira, a bolinha vai passar por ela. Mas o certo da brincadeira, quando a bolinha cair no buraco, a pessoa passa a vez para a outra. Olha como que ela vai ficar. E essa brincadeira também, ela pode ser realizada com muitas pessoas. Chame todas as pessoas que você quiser para brincar com você. Vamos à nossa brincadeira? Essa é a minha caixa que eu construí. Então, vou começar com a bolinha de meia. Vamos lá? Olha só, temos que ter equilíbrio para não deixar a bolinha cair no buraco. Porque se cair, passa a vez para o outro colega. Vamos lá? Vamos, não deixa a bolinha cair. Ó, caiu. Eu vou passar a vez para a outra pessoa. Você faça o mesmo em casa. Agora, vamos brincar com a bolinha de papel. Olha, fazendo a bolinha de papel. Vamos colocar ela aqui. E vamos de novo, ó, manusear. Vamos manusear. Não deixar a bolinha cair. Porque você não deixando a bolinha cair, você é o vencedor da brincadeira. Olha só, olha. A professora não deixou cair. Você viu que legal? E assim é a nossa proposta do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizem aí, se diventa muito. E depois, nos enviem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.